Faltando um mês mais ou menos para o início da competição mais importante para o Grêmio esse ano, o Campeonato Brasileiro, o Grêmio continua sem se mexer no mercado, sem fazer nenhuma contratação e praticamente com o mesmo time do ano passado. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, essa aqui é a coluna de Edu e tu já sabe, na largada tu já deixa teu like. Se tu não sabe, dá uma seguradinha, olha o vídeo, se tu gostar, deixa teu like, já te inscreve no canal, mas o mais importante, deixa teu comentário, usa bastante esse espaço, esse espaço é teu e faz uma ligação direta entre quem está me assistindo e eu, que é muito importante. Daí eu pego todo o feedback para seguir traçando um trabalho legal. Gurizada, o Grêmio vai chegando no Campeonato Brasileiro sem muitas mudanças, né? Ontem foi praticamente, praticamente não, foi descartada a contratação, Douglas Costa, dizendo que era muito caro, dizendo que o que se diz é que o Grêmio oferece 1,2 milhões, o Douglas quer 2 milhões, é caro? É, é bem caro, mas vem cá, essas duas milhas aí, se tu parar para pensar num monte de jogador aí que a gente contrata na casa dos 400, dos 500 e não resolvem, não seria isso caro? Duas milhas para um jogador que resolve, seria caro? Eu não sei, cara, talvez a gente esteja gastando de uma forma errada, porque se tu juntar aí uma galera que não deu certo no ano passado, vamos lá, Lucas Silva, David Brás, Paulo Miranda, Vitor Ferraz, Vanderlei, Paulo Vitor, Júlio César, quanto é que tem por mês aí? Deve ter uma coisinha, né? Eu não sei se bate 2 milhões, eu não estou aqui para falar de salário de jogador, mas a gente tem contratado muita gente que não tem dado resultado e isso sim se torna caro, porque são jogadores que tu, na base, tu tem o mesmo rendimento no mínimo e a gente pode ver com os dois goleiros que o Grêmio buscou, Júlio César e o Vanderlei, sem contar o Paulo Vitor, a gente é um Breno esse tempo todo aí, jogando a transição. Imagina, o Breno já poderia ter 2 anos de titular, desde que o Marcelo Grói saiu, mas a gente preferiu contratar outros dois goleiros, além do Paulo Vitor, que já estava aqui, na lateral direita, Vitor Ferraz, que eu até gostei, e aqui eu não estou julgando as contratações, só o resultado que elas deram. Orejuela, sendo que estava aqui o Wanderson, enfim, Lucas Silva, 5 anos de contrato com o Lucas Silva, o Lucas Silva joga mais que o Darlan, o Lucas Silva entregou mais que o Vitor Bob, sim, o Lucas Silva entregou mais que o Fernando Henrique. Sabe, qual é o nosso conceito de caro? O que é caro para nós? É complicado isso, que a gente acaba gastando muito dinheiro em jogadores que têm um rendimento aqui, que vai olhar para a base, Luiz Fernando, já falei do Luiz Fernando, inúmeras vezes não acha o mau jogador, longe de mim achar o Luiz Fernando mau jogador, acho que ele vai ser bem útil até, mas vem cá, o Luiz Fernando joga mais que o Léo Pereira, ele vai fazer muito mais que o Guia Azevedo, ele vai fazer muito mais que o Léo Chu, e aí tu vai contratando esse monte de jogador, gastando 200 aqui, 300 ali, 150 ali, quanto tu vê todos os 2 milhões que tu pode dar para um cara que vem e resolve? Sabe, esse conceito de caro que me deixa irritado, cara, então a gente precisa rever algumas coisas e começar a contratar, porque eu já me perdi tudo isso aqui que eu escrevi, que eu comecei a falar, não tem nada a ver com o que eu falei, mas eu vou tentar buscar, porque lá em janeiro a gente já via as coisas que estavam andando de uma maneira errada, o Grêmio era azarão contra o São Paulo, cara, o Grêmio era azarão contra o São Paulo, o São Paulo não é o melhor momento do que o Grêmio, o Grêmio consegue passar, mas o Brasileirão tu já viu que não vai dar, com esse time não vai dar, o que aconteceu? Não deu, o Grêmio pega um Palmeiras, cai para o Palmeiras, o que é totalmente normal, mas de uma maneira que nem chega a incomodar a equipe de Palmeiras, o Palmeiras consegue um título sem correr risco algum, sem ter nenhum susto e o Grêmio vai para uma pré-Libertadores porque fez fiasco no Brasileirão, o que acontece na pré-Libertadores? Sem nenhuma contratação, praticamente com o mesmo planejamento que renovado com o Renato, o Grêmio vai para a pré-Libertadores, deu no que deu, perde com um time que é capaz de não se classificar no grupo do Palmeiras. Será que não dava para ver que o Grêmio precisava de reforço? Será que, o que se passou na cabeça da diretoria de futebol do Grêmio ao ver aquele time jogando o Brasileirão e achar que ia passar sem problemas algum para a fase de grupos da Libertadores? Acontece que o Grêmio cai na pré-Libertadores, vai para a Sul-Americana e agora quem paga é o torcedor, porque conforme falou o Romildo, o presidente Romildo falou, o Grêmio não vai ter grandes contratações porque não está na Libertadores. Vem cá, então a gente vai pagar a incompetência do Grêmio de não conseguir chegar na fase de grupos da Libertadores? O torcedor vai ficar sem grandes reforços, vai abandonar de vez, só um pouquinho? Então daqui a pouco, bom, não ia falar uma coisa, mas ia falar uma bobagem aqui, é melhor nem falar. Porque o torcedor tem que fazer a parte dele, né? Jogando a Libertadores, jogando a Sul-Americana, jogando qualquer coisa, o torcedor tem que fazer a parte dele. Tem que ajudar o clube, agora o clube não vai contratar porque não está no Libertadores, ou não vai ter grandes contratações. Olha, o Grêmio só contratou o Rafinha, que é um grande jogador, porque os caras tiveram que convencer o Romildo que o Rafinha servia. Tu imagina, tu tem que fazer um comitê para mostrar que o Rafinha, o Rafinha serve para o time do Grêmio. Mas como... E só assim, só que uma comitiva lá, foi Renato, foi Jeromel, foi Michael, foi todo mundo para convencer o homem. O Rafinha, não estou falando de qualquer jogo, estou falando do Rafinha, o Rafinha serve para qualquer time do Brasil, cara. O Flamengo só não pegou o Rafinha porque já está gastando muito em lateral. Mas o Grêmio precisou parir uma bigorna para mostrar que o Rafinha servia assim para o Grêmio. Beleza. O Thiago Santos, quem pediu? Renato, os jogadores. É o que se diz. Até falaram que o Kahneman teria falado. Mas quanto tempo demoraram para ver que o Grêmio precisava de um primeiro volante? Há quanto tempo a gente sabe disso? Há quanto tempo tu aí que olha o Grêmio jogando, tu vê aquele buraco no meio do campo e fala assim, pelo amor de Deus, sem um primeiro volante a gente não vai ganhar de ninguém. Há quanto tempo a gente sabe disso? O Grêmio demorou dois anos para trazer um volante. E não precisou trazer nenhum craque para resolver o problema. Ainda que o Thiago Santos esteja jogando muita bola e eu fui muito a favor da contratação dele, ele está longe de ser um craque. Porque era evidente a falta que fazia um volante nesse time do Grêmio. O Grêmio demorou quanto tempo para trazer um volante? E agora vai acontecer o quê? Porque daqui a pouco o Thiago Santos vai estar mais amarelo. Vai ficar suspenso e o Grêmio vai ter outro volante? Não, o Grêmio não tem. Porque hoje é 5 de maio e o Grêmio não contratou mais ninguém. O Grêmio está numa calma, numa tranquilidade quando deixar para contratar em junho. Daí vai começar o Campeonato Brasileiro e o Grêmio tendo que entrosar a time. O Grêmio compondo o elenco em meio ao Campeonato Brasileiro. Mas o que que estavam fazendo do início da temporada até agora? Eu não consigo entender, gente. Eu não consigo entender. A gente está indo bem, está indo bem. Eu confio, eu acho que o Grêmio tem um time bom. Os 11 jogadores são bons. Eu acho o Thiago Mouros um grande técnico, o preparador físico é muito bom. Eu acho que vai dar muito fruto ainda. Mas falta a gente. Falta bastante gente. Não é bastante exagero. Mas falta a gente para compor esse elenco e a gente ir para as competições de forma firme. Lembrando que se nem na Libertadores, se nem na fase de grupos da Libertadores e o Gauchão muitas vezes serviam de parâmetro, porque muitas vezes você pega um grupo fraco na Libertadores e não dá para servir de parâmetro. Tu imagina um grupo da Sul-Americana. O Grêmio não pode achar que está bem porque ganhar do Laequidad, porque ganhou do Lanús, ainda que sejam boas vitórias, porque vai jogar contra o Araguá, porque está indo para a final do Gauchão. O Grêmio precisa de muito mais do que isso. O Grêmio precisa abrir o olho porque o tempo está passando e o Grêmio não está contratando de novo. Eu espero muito que a diretoria do Grêmio, a qual eu confio muito, comece a se mexer. Porque a coisa está devagar, a coisa está demorada e cada dia que passa eu fico mais preocupado com o que vai acontecer esse ano com o Grêmio. E é isso, curiosidade. Por hoje, essa é a pegada. Um forte abraço para todo mundo. Estamos em redação, amanhã eu volto. E tu sabe, aqui é o Grêmio e não adianta.